Quanta sinceridade A verdade não dá pra esconder Preciso dizer Eu tô fascinado nesse jeito que me faz tão bem Quando me chama de neném Eu fiquei envergonhado, mas me acostumei a mim Quando tô carente você liga E quase sempre me instiga Pensando nisso, tenho vontade de te ver E você não está aqui Pra me chamar de meu Pra me fazer carinho até acontecer Mas tô pensando nisso Tenho uma proposta para lhe fazer Deixe atenção meu bem No que eu vou lhe dizer Vem morar comigo Se a gente se entende Depende da gente Pra viver feliz Vem morar comigo Nem sabem a resposta Se que você gosta De ficar aqui Vem morar comigo Mais uma noite longe Meu corpo responde E você não está Vem morar comigo E a gente tranca a porta Nada mais importa Eu quero só você Quanto tanto há em você Quanta sinceridade A verdade Não dá pra esconder Não dá pra esconder Preciso dizer Eu tô fascinado Eu tô fascinado Nesse jeito que me faz tão bem Quando me chama Eu tenho uma proposta Não dá pra esconder Eu tô fascinado Eu tô fascinado E a gente tranca a porta Nada mais importa Nada mais importa Eu quero só você Nada mais importa Eu quero só você Não dá pra esconder Não dá pra esconder